Vamos acompanhar como foi o segundo dia do Carnaval de Vitória. Foi sábado, foram as escolas do grupo especial que agitaram os foliões. Manda pro ar! Sambão do povo lotado e foliões ansiosos para curtir os desfiles da elite do Carnaval Capixaba. Eu fico encantado por tanta beleza, tanto trabalho, né? E a gente tem que vir aqui prestigiar, é o mínimo que se pode fazer. É o melhor Carnaval do Brasil, Vitória tá de parabéns, tá todo mundo de parabéns, realmente aqui tá show, show. Não perde nada pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, o povo tem que vir mesmo curtir. Pra Terezinha, noite de muita torcida, pra escola do coração. Jucutuquara e Boa Vista. Agora o que você tá achando dos desfiles? Ah, eu tô adorando. Eu vim ontem na chuva, mas tá ótimo hoje, tá delícia. Do lado de fora, uma multidão acompanhou de partinho a concentração das escolas. Maravilhoso, tá muito bom, tá muito lindo, tudo muito top. Demais, tá ótimo demais. Não tem coisa melhor. A gente encontrou o melhor lugar, viemos mais cedo, os parceiros que vieram mais cedo, chegou aqui, ó, tudo armado, cerveja no lugar, compramos um tiragostinho, voltamos aqui, improvisamos até uma mesa aqui, ó. A Novo Império foi a primeira agremiação a desfilar nesse sábado, antes do sinal verde, aquecimento e muita ansiedade. A escola homenageou a cidade de Barra de São Francisco, maior produtora de granito do estado. A fantasia do Douglas representou bem a transformação do mineral. Eu tô muito animado, tô muito ansioso, tanto que eu não tô nem sentindo que são 10 quilos que eu tô carregando, mas tá levinho, porque eu tô muito animado pra desfilar pela escola mais uma vez. Barra de São Francisco é o maior produtor de granito do Espírito Santo, então eu venho representando a transformação do mineral em arte. Com 20 alas, 3 alegorias e 1.600 componentes, a família imperiana encantou os foliões. Eu amei porque teve uma ala em homenagem aos autistas. E isso chamou atenção? Sim, porque eu sou uma mãe atípica, eu tenho um filho autista, e eu sou terapeuta ocupacional e eu trabalho com autista. A segunda escola do grupo especial a entrar na avenida neste sábado é a Unidos de Xaputuquara, vice-campeã do Carnaval de Vindória. Essa daqui é a comissão de frente. Este ano a escola vai homenagear o Mosteiro Zen Budista de Imbiraçu. Nós estamos homenageando o Mosteiro Zen da Barge. 50 anos de existência do Espírito Santo. Uma história linda, rica e maravilhosa. Ilumina a seleção e a coruja vai se apressar. Na fantasia da porta-bandeira, traços marcantes da cultura oriental. A gente vem representando a imigração japonesa ao chegar aqui no Brasil. A coruja, mascote da escola, se transformou em um samurai brafolia. O Buda gigante foi destaque do último carro alegórico. Jucutuquara deu um show e completou o desfile em pouco mais de uma hora. Deu tudo certo. Aí, foi só correr para o abraço. A terceira escola da noite foi a Boa Vista. No enredo, as riquezas históricas e culturais de Viana. Na concentração, a bateria Águia Furiosa já estava pronta para arrepiar os foliões. Esse é o foco da nossa bateria. Além de brincar na avenida com muita alegria, a gente traz ritmo bem definido e boças que vão remeter ao que o nosso enredo traz. Nas alas coreografadas, componentes com o coração a mil. Quantas vezes você já desfilou na Boa Vista? Hoje é a quarta vez com essa. Como é que está o coração? Acelerado. Muita emoção, como se fosse a primeira vez. Muita ansiedade, muita confiança, que nós vamos fazer um desfile muito bonito, que a galera deu muita dedicação no seu tempo e vamos arrasar, se Deus quiser. A Boa Vista enche a passarela com brilhos e cores vibrantes. Mas aqui é um dos pontos de maior tensão para a escola. Isso porque os julgadores estão atentos, avaliando os nove quesitos. Entre eles, bateria, samba-enredo e comissão de frente. A agremiação encantou e agitou o sambão do povo na segunda noite de folia. Independente de Boa Vista, respeitou 62 minutos, tempo máximo de desfile das escolas do grupo especial. Na dispersão, a recompensa veio dos aplausos de centenas de foliões.